Boa noite, está começando pela rede CNT o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do jogo do poder, que recebe hoje o jornalista Milton Coelho da Graça, boa noite Milton, e o sociólogo Rogério Souza, professor do IUPERJ, boa noite professor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, esse programa. É um prazer recebê-los para discutir o que acontece nas ruas, para discutir o protesto, o grito das ruas, que no último mês tem sido frequente nas ruas das principais cidades brasileiras. Nessa semana o Congresso tentou dar uma resposta às ruas. Na verdade foi rejeitada a TEC 37, que de certa maneira inibia a investigação do Ministério Público, deixando essa atribuição somente à polícia. Por outro lado, o Senado aprovou a lei que transforma a corrupção em crime hediondo. E também a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um dispositivo, uma proposta de emenda constitucional, que transforma o voto, quando é caçado um deputado, em voto aberto. Ou seja, esses movimentos de última hora, tentando dar uma satisfação à opinião pública, seriam suficientes para aplacar nesse momento essa fúria das ruas? Eu começo com o professor Rogério. É. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma reflexão que esses movimentos, apesar de ter tomado uma dimensão muito grande na última semana, são movimentos que já vêm sendo apontados pelos movimentos sociais de base, que estão acompanhando o drama nas favelas, nas periferias, só que já vêm sendo colocados. Só que os políticos, de alguma forma, eles estavam desatentos a isso que a população, é que se essa, como eu posso dizer, se a indignação muda, mas a população estava indignada, não percebia e estavam aprovando coisas que... Eu acho que há, então, um distanciamento completo entre, digamos, a sociedade e a classe política. A classe política, os dirigentes do país, os dirigentes das instituições brasileiras, estão, assim, apartados, distanciados do que diz respeito ao cotidiano e ao que interessa a população. Exatamente. Quando você tem um determinado tipo de postura, né, que iniciou com a declaração do governador de São Paulo, apontando que aquela manifestação era uma manifestação política de jovens arruaceiros, maderneiros, tomou uma dimensão tão grande, isso é importante colocar, a solidariedade que a juventude brasileira teve em relação à forma policial, à forma brutal que foi tratada, aquela manifestação do Passo Livre, colocou para a sociedade como um todo, né? O senhor acha que o crescimento dessa manifestação Brasil afora foi decorrente daquele enfrentamento duro do primeiro movimento em São Paulo, quando a polícia do Estado de São Paulo realmente partiu para o confronto, sem nenhum tipo de, digamos, de administração política daquela situação? Aquilo foi uma fagulha, né? Ajudou. 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 Mas foi uma fagulha, né? Porque essa insatisfação, ela já existe, é isso que eu queria colocar. A população está tendo uma qualidade de vida de serviços públicos, né? Prestado pelo Estado, pelo governo, de péssima qualidade. Então, acontece que foi necessário um tipo de ação do Estado contra um grupo de jovens que estava pautando uma agenda que é comum a todos nós. Então, isso, né, teve um... Uma capacidade, digamos, de provocar uma reação de estonariedade Brasil afora em relação àqueles jovens que foram agredidos inicialmente pela PM de São Paulo. Exatamente. Milton Coelho, essa decisão do Congresso, essa semana, de certa maneira, votar temas que estavam lá adormecidos há anos, temas de interesse popular, como a transformação da corrupção em crime hediondo e também o voto aberto no caso da cassação de parlamentares e também a rejeição da PEC 37, que, de certa maneira, alija o Ministério Público das investigações. Você acha que esse conjunto de decisões pode, de certa maneira, melhorar, em alguma medida, a imagem dos políticos diante da garotada que está nas ruas? Pode até melhorar, mas é como uma aspirina diante de uma infecção generalizada, que eu acho que isso está ocorrendo. O que o Congresso está fazendo chega a ser engraçado, porque a manifestação está centrada na insatisfação, no inconformismo da sociedade com as besteiras, a ladroagem desenfreada que ela vê nos círculos políticos. Essa é a verdade. E aquela manifestação em Brasília, quando o pessoal subiu na marquise do Congresso, foi muito representativa do ânimo dos brasileiros que estão na rua. Porque a gente está falando muito de jovem, mas a rapaziada acima dos 80 anos como eu está quase inteiramente solidária com os outros. Com exceção daqueles velhos chatos, relitentes, que ficam... A maioria dos octogenários que eu conheço, meus amigos e sectogenários, está inteiramente a favor da juventude. Porque a juventude está retratando, refletindo, essa insatisfação generalizada que ainda não tomou forma definitiva. Eu acho que isso tudo aí pode ir até para a direita. Eu acho que isso aí tanto pode ser comparado com as manifestações nazistas de 1931, uma revolucionária da China em Pequim, sei lá quando, mas antes da Revolução Chinesa. Essa aí, ela ainda não tomou sua forma definitiva. E eu acho que é por isso que está havendo vandalismo junto com as manifestações. Eu acho que está cheio de agentes provocadores, querendo levar essa multidão... Olha, eu vou dar para você um exemplo. Tem um jornal carioca que deu a seguinte manchete. No dia seguinte, a maior manifestação já ocorrida nas ruas do Rio de Janeiro. 1 milhão e 200 mil pessoas na rua. O jornal do autor manchete. O que foi importante para ele, que a manchete relata aquilo que o editor achou mais um pouco. Sem controle. Mas sabe, o vandalismo foi tudo periférico. Não tinha nenhuma razão importante. O vandalismo foi uma coisa, sabe, sem importância. Diante da magnitude que você vê 1 milhão e 200 mil cariocas na rua, meu Deus do céu. E o jornal achou que... Professor, você acha que o movimento, digamos, ele está suscetível a influências assim que podem o levar, digamos, até mesmo a contaminação pela direita, como acha o Milton Coelho da Graça? O movimento ainda está um movimento aberto, ele não tem ainda um caráter, uma estrutura definida e claro, portanto, pode sofrer, digamos, influências da ação desses grupos? Já vem sentindo a influência disso, né? Você vê, quem acompanha, por exemplo, as manifestações, você vê claramente grupos, que alguns apontam como milicianos, alguns apontam como polícias disfarçadas dentro do próprio... Malistas, malistas. Quer dizer, que você percebe que eles não estão dentro da marcha da passeata, eles ficam ao lado da passeata e volta e meia eles criam situações de tumulto. Jogam uma bomba no meio da passeata, jogam um solto morteiro, quebram alguma coisa ao longo da avenida. E a polícia vai em cima do povo, preferencialmente, não é em cima dessa gente. Isso que a gente tem que colocar bem claro. A culpa do vandalismo, da destruição do mobiliário público, é culpa da polícia, porque ela tem que estar ali para resguardar a segurança dos manifestantes. Eles sabem que existem grupos que estão ali para vandalizar, e eles são incapazes, ou pelo menos não têm interesse, de evitar isso. Ok. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Essa situação que contaminou, de certa forma, o Brasil, essa insatisfação, esse grito, essa revolta latente, no semblante de cada manifestante, ela ocorre num momento que a economia do Brasil também não vai bem. Ocorre num momento em que nós temos um descontrole das contas externas, nós temos a volta da inflação, nós temos uma situação bastante delicada, os juros subindo novamente. Quer dizer, essa situação da economia, que não é muito alviçareira, e o crescimento do PIB foi baixíssimo, está crescendo muito pouco, muito aquém do que se esperava, ou seja, o Brasil vai crescer menos do que se esperava. Quer dizer, essa combinação de pequenos tropeços na economia, não é o caldo de cultura, digamos, fundamental para que esse descontentamento prospere? Isso aconteceria numa situação, por exemplo, absolutamente de crescimento, com a economia nos eixos, ou isso está ocorrendo por conta desses tropeços também? Esses tropeços favorecem e alimentam essa insatisfação? Eu vou a um rápido intervalo e volto em um minuto.